Hoje tá um belo dia, pra curtir essa vida, quer entrar nessa brisa, então pode chegar Hoje tá um belo dia, pra curtir essa vida, quer entrar nessa brisa, então pode chegar Se for pra ser, será? Esse é o nosso jogo, depois de nós é nós, depois é nós de novo Se for pra ser, será? Esse é o nosso jogo, depois de nós é nós, depois é nós de novo Então a gente chega, sem ter medo de nada, faz tudo pegar fogo, o clima vai esquentar Me agarra e me beija, e me beija e me abraça, pra ver ela faz pirraça, e assim não vai rolar Quero ir mais além, horizonte porém, pra eu me sentir bem, você vai ter que estar Por lá não quero mais ninguém, eu e você me convém, deixei espaço pra quem quiser atrapalhar Você me faz ir além, você faz o clima ficar sem Você me faz muito mais que bem, crazy, crazy, crazy Hoje tá um belo dia, pra curtir essa vida, quer entrar nessa brisa, então pode chegar Hoje tá um belo dia, pra curtir essa vida, quer entrar nessa brisa, então pode chegar Se for pra ser, será? Esse é o nosso jogo, depois de nós é nós, depois é nós de novo E se for pra viver, que hoje a noite tem, eu e você, um lugar lindo pra se sentir bem Ninguém me fez também, como você me fez, baby eu quero você, então vem sem Me diz um lugar lindo, mais lindo que você não vai ter A gente vai se amar, isso posso prever Você me quer e eu quero você, deixa rolar e acontecer Você me faz ir além, você faz o clima ficar sem Você me faz muito mais que bem, crazy, crazy, crazy De norte a sul, só eu e ela, no sítio ou ilha bela Só tenho olhos pra ela e pra mais ninguém No bacon, na viela, no asfalto, na favela A nossa sintonia é o que me faz tão bem Hoje tá um belo dia, pra curtir essa vida, quer entrar nessa brisa, então pode chegar Hoje tá um belo dia, pra curtir essa vida, quer entrar nessa brisa, então pode chegar Se for pra ser será, esse é o nosso jogo Depois de nós é nós, depois é nós de novo Se for pra ser será, esse é o nosso jogo Depois de nós é nós, depois é nós de novo